Por falar no seu bolso, meu amigo, está chegando a hora de apresentar aí a declaração do imposto de renda ao Leão, né? Pois é, esse prazo de entrega para a declaração vence no dia 31 de maio. Não vai enganar achando que está longe, está muito próximo. E aí é preciso que os contribuintes façam o quanto antes para não cometer erros e cair na malha fina. Confira na reportagem. Mesmo que haja um prazo superior a dois meses para entregar a declaração do imposto de renda 2024, que termina em 31 de maio, o quanto antes você separar os documentos e iniciar o preenchimento, mais segurança terá para prestar contas ao Leão. Além da segurança, vai evitar também erros que podem levar para a malha fina. Na hora de declarar o imposto de renda, são muitas as informações que o contribuinte precisa passar. E se fizer apressado, pode acabar tendo problemas. O empresário Fábio de Melo, durante a pandemia, teve problemas com o Leão, depois de alguns erros. Atualmente, ele prefere contar com a ajuda de um profissional para ajudar na hora de declarar o imposto de renda. É muito importante a gente ter um profissional que nos ajude, porque a gente passa deixando a desejar um negocinho ou outro. Então, a gente já contrata um profissional que já toma conta o ano inteiro. Como eu estava falando com você aqui, eu entrei, eu saí do simples, para mim voltar para o simples deu o maior trabalho. Então, a gente tem que estar atento. E no meu caso, eu achei melhor pagar um profissional, um cara conhecedor, uma pessoa conhecedora, para poder me ajudar e colocar a minha vida em ordem, porque o tempo da gente é curto. E uma bobeira que você dá, você sai do enquadramento, perde tudo, atrasa e a coisa fica apertando. Então, a gente tem que procurar, no meu entendimento, um profissional, que nem eu procurei. E ele está me ajudando, graças a Deus. A gente está tentando caminhar com o imposto que não pode, tem que tomar cuidado com o Leão. É importante frisar que quem deixa de lançar algum ganho, pode se tornar presa fácil da bisbilhotagem da Receita Federal. O rendimento não declarado consta como pago para você, identificado por meio de seu CPF, na informação que a fonte pagadora presta à Receita. Pelo cruzamento de dados, esse sistema possibilita que o Leão identifique rapidamente que o rendimento pago por determinada empresa não constou na declaração de quem o recebeu. O empresário ainda ressalta os problemas que o contribuinte pode enfrentar caso caia na malha fina do Leão. Com certeza, aquele ganho que você poderia achar que está sobrando, você perde dobrado. E compromete tudo, até mesmo suas contas no banco, trava tudo, a sua vida não vai. Então, vamos declarar, faz parte do Brasil, do nosso dia a dia. Vamos declarar, porque se a gente deixar a água passar muito debaixo da ponte, não cercar, não dá não. A expectativa para 2024 é que sejam entregues mais de 623 mil declarações do Imposto de Renda em Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a própria Receita Federal, aqui em Três Lagoas já foram entregues mais de 10 mil declarações. Faltando pouco menos de 60 dias para o prazo final, os profissionais da área orientam os contribuintes e os cuidados para que não deixem para a última hora, justamente para não cair na malha fina. As declarações começaram a ser entregues desde o dia 15 de março de 2024. De acordo com dados informados pela Receita Federal, em Mato Grosso do Sul, até às 16 horas do dia 1º de abril, foram enviadas 133 mil declarações em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, já foram entregues 10.185 declarações. A orientação da Receita Federal para os contribuintes que optarem por utilizar a pré-preenchida é fundamental importância que ele faça conferência das informações com os comprovantes de rendimentos e outros documentos por ele guardados. As informações não recuperadas pela pré-preenchida devem ser complementadas pelo declarante. Como pontua o contador Wesley Barbosa. Falta uns 60 dias, bem dizer, que é 31 de maio, mas os cuidados que a gente sempre fala para os clientes é a questão da omissão dos rendimentos. Muitas informações que o governo cada dia vem pedindo na declaração, então a omissão dos rendimentos, que é aquilo que você acabou recebendo e não declarou, e a questão dos pagamentos. Se você optou pelo tipo de fazer a declaração pelas deduções legais, aí ali, nos pagamentos que você vai declarar, tem que ficar muito esperto, porque às vezes, na modalidade da declaração pré-preenchida, já vem esses recebimentos, esses pagamentos. Mas, às vezes, não vem aquele pagamento ali, e aí você acaba declarando ele, de certa forma, manualmente. E aí, é bom guardar esses comprovantes, guardar as notas fiscais, porque se porventura você for intimado, cair na malha fina, você tem que apresentar esses comprovantes. Então, ficar muito esperto com esses documentos. E se deixar para a última hora, pode sim cometer alguns erros e ter problemas sérios com o leão. A partir do momento que você cai para a malha fina, você, de certa forma, sua declaração é separada ali no sistema, para uma verificação melhor daqueles dados. E quais são as penalidades? É aquilo que a gente fala, a questão da multa. A multa, aí já varia a questão se houve má-fé, houve fraude ali nas informações declaradas, mas ela chega a 225% de multa, se você for autuado ali na intimação.